A décima quarta reunião extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária na quarta sessão legislativa da décima oitava legislatura. Solicito aos senhores deputados, senhor deputado, que registre os seus presentes nos pós-de-habilitação. Eu tinha batido, não deu. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considero aprovada e solicito aos senhores deputados e aos senhores deputados que a subscrevam. A presidência da reunião destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Essa presidência passa a primeira fada da hora do dia, compreendendo a discussão e a votação dos pareceres sobre a proposição do sujeito de apreciação do plenário. Projeto de lei nº 2.276, 2015, do deputado Celino Citrocel, que dispõe sobre a instalação de alarme de pânico de transporte público de passageiros intermunicipal. Essa presidência, como relator, passa a emitir o parecer. De autoria do deputado Celino Citrocel, o projeto de lei em tela resultando do desequivamento do projeto de lei nº 4.168, 2003, dispõe sobre a instalação de alarme de pânico de transporte público de passageiros intermunicipal. Em cumprimento ao disposto do artigo 173, parágrafo segundo do regimento interno, foram anexadas a proposição do projeto de lei nº 2.415, 2015, de autoria do deputado Antônio Carlos Arante, que torna obrigatório que os veículos usados para o transporte municipal de passageiros sejam monitorados remotamente e contém com rastreador e equipamento que, por meio de margens, auxilie o motorista em sua condição. E o projeto de lei nº 4.023, 2017, de autoria do deputado Douglas Mekka, dispõe sobre a instalação, por parte das concessionárias e permissionárias de serviços públicos de transporte coletivo, de pessoas de dispositivo de pânico, que gera a mensagem de socorro, assalto, nos letrinhos luminosos dos veículos para informar a ocorrência de assalto da outra providência. A Comissão de Constituição de Justiça perdeu o prazo para a indivídua se aparecer e o projeto foi remitido ao exame da comissão seguinte, atendendo a solicitação contida no requerimento 3.303, 2018, do deputado Celínio Citrocel, em conformidade com o disposto no artigo 140 de decreto interno. A Comissão de Segurança Pública opinou por sua aprovação na forma do substituto nº 1 que apresentou. Vem agora o projeto dessa comissão para dela receber o parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, alínea D, do regimento interno. Fundamentação. A proposição análise visa tornar obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nos veículos de transporte público e passageiro intermunicipal, o qual será diretamente ligado ao Centro Integrado de Comunicação da Polícia Militar, por meio do sistema de posicionamento global GPS, para acioná-la e indicar a ele a localização do ocorrendo. Prevê também que os veículos equipados com o dispositivo terão um adesivo externo afixado com os dizeres, veículo monitorado pela Polícia Militar. Pelo projeto, a obrigatoriedade será aplicada às concessões, permissões e autorizações a partir do unido vigente da lei que se pretenda aprovar. Por fim, o projeto determina que o Poder Executivo regulamentará a lei no prazo de 90 dias a contada da sua publicação. O autor afirma que o projeto de lei em tela visa auxiliar os policiais na proteção de passageiros, na identificação e prisão dos assaltantes, além de inibir furtos e roubos dentro dos veículos de transporte público. Além disso, ele frisa que o dispositivo de segurança poderá levantar dados quantitativos sobre locais com maior incidência de violência, ferramenta fundamental para uma atuação preventiva da Polícia Militar. Conforme já mencionado, a Comissão de Constituição de Justiça perdeu o prato para emitir se aparecer e, em conformidade com o disposto do artigo 140 do Regimento Interno, ele foi remetido à Comissão de Segurança Pública. Essa comissão, por sua vez, destacou a importância da matéria, por visar, de um lado, o combate aos crimes de roubo e, de outro, a prevenção dos delitos, atuando em prol da incolumidade dos usuários de transporte público intermunicipal de passageiros, bem como de funcionar das empresas que prestam esse tipo de serviço. No intuito de adequar o texto do projeto à técnica legislativa e inserir comandos gerais e abstrato característico de uma lei, a Comissão opinou pela sua aprovação no fórmula substitutivo número 1 que apresentou. Em relação aos projetos de lei nº 2.445, de 2015 e nº 4.023, de 2017, que foram anexadas à proposição e análise, a Comissão de Segurança Pública manifestou de forma semelhante ao projeto em tela, com a ressalva de que o primeiro, a aplicação de penalidades em caso de descumprimento da lei, deveria ser objeto de regulamentação a ser feita pelo Poder Executivo, assim como a disposição, sob o momento apropriado, para que as empresas prestadoras de serviço de transporte se adequem às exigências previstas. Já a ressalva relativa ao segundo projeto, é de que o transporte público municipal de interesse local, importante competência dos municípios exercer as políticas públicas relacionadas a essa matéria. No que concerne a competência dessa Comissão, qual seja proceder a análise, a reflexão orçamentária financeira, a implementação das medidas constantes do projeto em análise, assim como os projetos anexados, não implica despesas para o erário. Uma vez que a obrigatoriedade se instalar dispositivos segurando os veículos de transporte entre município e passageiro, será das empresas que firmam o contrato de concessão e de permissão com o Estado, ou das que receberam autorização concedida pelo Poder Público. Isso posto ao considerar os apontamentos de melhoria realizados pela comissão anterior, com as quais concordamos, considerando que a matéria deve prosperar nessa casa. Conclusão. Diante do exposto, opinando pela aprovação do projeto de lei nº 2.276, barra 2015, primeiro turno, a fosta substitutiva nº 1, apresentado pela Comissão de Segurança. Em discussão, aparecer. Sr. Presidente, eu gostaria de pedir vista nesse projeto. Encerra a discussão. Em votação. Em discussão, eu falo é regimental. Ah, está. Pediu vista, não é? Vista. É regimental. Projeto de lei nº 5.236, 2018, deputado Inácio Franck, altera a lei nº 21.735, de 3 de agosto de 2015, que dispõe sobre a Constituição de crédito estadual não tributário, fixa esse critério para sua atualização, regula o seu parcelamento, institui remissão e anistida a outras providências. Em reunião anterior, foi distribuído um avulso, o parecer que conclui pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo nº 2 da Comissão de Administração Pública, e pela rejeição do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição de Justiça. Em discussão, aparecer. Não havendo quem queira discutir, encerra essa discussão. Em votação, aparecer. Senhor deputado, que aprova e amaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de lei nº 5.442, 2018, Defensoria Pública, que dispõe sobre a revisão anual dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, referente ao período de julho de 2016, a junho de 2018. A presidência desica o relator, deputado Ulisses Gomes, e indaga do mesmo se está em condição de emitir o seu presidência. Sim, senhor presidente. De autoria do Defensor Público-Geral do Estado, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a revisão anual dos subsídios e proventos da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Aprovado pela Comissão de Constituição de Justiça, segue nessa comissão, senhor presidente, para a revisão do impacto financeiro e orçamentário, assim como a Constituição de Justiça, analisou de forma preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição ao ressaltar a iniciativa legislativa privativa da Defensoria Pública, para apresentar proposições legislativas referentes à organização, bem como a revisão de remuneração de subsídios dos membros. A Comissão de Administração Pública, em sua vez, ratificou o entendimento da Comissão de Constituição de Justiça e opinou pela aprovação do projeto. No que concerne a competência desta comissão, qual seja, proceder sobre a análise da repercussão orçamentária financeira do projeto, cabe destacar que ele implica a criação de despesas de caráter continuado para o erário, o que o condiciona, portanto, ao cumprimento das normas que disciplinam a matéria financeira orçamentária. Destacamos que a proposição em tela atende também ao disposto do artigo 109 da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou aumento da remuneração de autorização prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E, nesse sentido, por fim, ressaltamos que o Estado deverá observar o cumprimento da limitação das despesas primárias do exercício 2018-2019, entre as quais estarão incluídas as despesas com o pessoal. Essa limitação foi estabelecida no âmbito da Lei Complementar Federal nº 156, de 2016, que permitiu o aumento do prazo para o pagamento da dívida dos Estados em 20 anos e autorizou a redução extraordinária de suas prestações. Diante do exposto, Sr. Presidente, somos, pela aprovação do projeto, em primeiro turno, no projeto de lei, na sua forma original. Em discussão, pode ser. Não havendo quem queira discutir, encerra essa discussão. Em votação, pode ser. Sr. deputado, que aprova e permaneça como se encontra. Aprovado. Essa presidência passa a terceira fase da hora do dia, compreendendo a discussão e a votação da proposição da comissão. Indaga o Sr. Deputado se alguma matéria vai ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, e nada mais havendo a ser tratado, a presidência agradece a presidência parlamentar e convoco os deputados, membros da comissão, para a próxima reunião ordinária e para as reuniões extraordinárias de amanhã, às 10h30 e às 14h30. Determino a batulha da ata e encerro o trabalho. Obrigado.